Será que essa menina, tipo, é a irmã dele? Pra ele tá falando assim, vamos, vamos pra casa, bora, menino, vamos, ligeiro, venha. Querendo mandar assim como o irmão mais velho? Aquela autoridade de irmão mais velho, né, quem sabe. Kisaki, lembra do Tokyo Revenge, ah, lembra do Kisaki? É, verdade, lembra do Kisaki do Tokyo. Kisaki Teta. Bora, vai. Então... Ah, olha lá, é nóis. Ele é que tava no festival de esportes da UAN na TV. Eu tô nervoso. Você deve ter saído em patrulha no seu estágio, não é? Ah, o ataque da Liga dos Vilões foi muito traumático? Não foi não. Mas por vários motivos eu não consegui experimentar o básico. Ah, isso é bem estranho. A roupa dele é da UAN na TV. O senhor e a Bubble Girl que vão observar o alvo hoje. Estamos apenas de patrulha. E eu vou te ensinar muita coisa. Vem comigo, moleque! Mesmo assim, por que o All Might não me contou nada sobre isso? Ele deveria ter deixado que o Mirio herdasse o One for All, afinal. É difícil pra mim conversar com ele. All Might e Night Eye. O que será que aconteceu entre eles? Agora que me caiu a ficha, a gente não disse nossos nomes de heróis. É, isso é verdade, né? Eu sou o Deco. Deco? Deco? Você não se incomoda, não? Eu não. Eu sou o Lemilion. Lemilion. Eu sou o Deco, mas um milhão. Não todos, mas um milhão. E é isso que eu quero fazer. Por isso eu escolhi Lemilion. Quando colocamos nossos trajes e vamos pras ruas, somos heróis. Por isso não abaixa a guarda, Deco. Da hora. Lemilion. Lemilion, da hora. Agora, ó. Eita. Ainda bem que o Lemilion tá com ele, hein? Se der ruim, eles conseguem dar uma volta por cima. Ela tem medo do To- Você tá bem? Ela tá tremendo. Que vergonha. Causando problemas pra esse heróizinho, gente fina. Então tenha um cuidado para que não suspeite nada. Não pode ser. E então... A minha longa residência... Havia apenas começado. A expressão de ir assustado dele. A expressão de ir assustado dele. Que coisa é impossível. Se ele suspeitar de alguma coisa, vai atrapalhar o trabalho do Nighteye. Com essa máscara incrível, você deve ser do 8 preceitos. Vocês são famosos por aqui, hein? É, sim. Mas não se preocupe com a máscara. Eu sou sensível à poeira. É a primeira vez que vejo vocês aqui. São novos? Somos sim. Ainda somos novatos. Estamos bem nervosos. Agora levanta, parceiro. Vamos encarar isso de frente. Com certeza ele está de guarda. Eu não posso falar o nome do Sargo. De qual agência vocês são? Somos estudantes. Ainda somos jovens. Seria presunçoso dizer que somos de uma agência. Estamos ganhando experiência em lugares diferentes durante a residência. De qualquer jeito, a gente tem que terminar a nossa patrulha pela vizinhança antes do almoço. Vamos nessa. Certo. Pedindo ajuda. Porra, mano. A sua filha parece estar assustada. É porque ela acabou de levar uma droga. Não fica agindo como suspeito. Vamos nessa. Espera. Mas... Essa menina me agarrou e não quer soltar. Caraca, mano. Que tenso. Parece que é por brincar demais. Imagina, é porque ela cai bastante. Para uma criança tão pequena ficar tremendo tanto sem fazer nenhum barulho... Nossa, mano. Eu não acho que isso seja normal. Papo reto. Eu nunca tenho nenhum impõe o seu normal sobre a família dos outros. Existe todo tipo de família, não é? Para. O Tissaki não quer que você se meta. Se ele ficar mais cauteloso... Mas a chifre vai passar a clara. Ai, que sensão. Ele quer salvar a menina, mano. Não. A Gerassim seria ainda mais suspeito. Isso não é natural. Um herói não abandonaria uma criança assustada. Quando colocamos nossos trajes e vamos para as ruas... Somos heróis. O que você está fazendo com essa menina? Pois é. Heróis são sensíveis demais às coisas tão sutis, não é mesmo? Muito bem. Isso é um pouco embaraçoso, mas as pessoas estão olhando. Por que não vêm comigo? Eita, velho. Armadinha. Na verdade, recentemente eu tenho tido muitos problemas com a Relly. Ela fica me desafiando, não importa o que eu diga. Abuso? Criar crianças deve ser muito complicado. Ai, meu Deus do céu. É. Não. Crianças são bem difíceis. O que elas são? O que podem ser... Vixe, ele vai tirar a luva, ferrou. Estou sempre pensando sobre isso. Falei que era emboscada? Ela salvou eles. Já acabou de fazer birra? Caramba, ela fez isso para salvar os caras. Você... Ela sempre faz assim. Desculpa se eu desabatei meus problemas para vocês. Eu sinto muito por incomodar. Bom? Ótimo trabalho. Espera. Por quê? Não vamos atrás dele. Não percebeu? Ele mostrou a sede de sangue, por isso a garota voltou. Se pressionar demais, vai ser mais difícil de capturá-lo. Vamos perguntar ao sangue o que fazer. Eita caramba! Caramba, mesmo que eles estejam fracos, é isso que se esperaria de uma Yakuza sobrevivente, não é? As paredes são altas, não tem muitas janelas. Essa casa é bem legal. Começamos a vigiar há uma semana e meia. Tem menos pessoas aqui do que o normal. É o Million. Ele disse que entrou em contato com o Chisaki. Os jovens, hoje em dia, estão mais doentes do que nunca. Crono, prepare o banho. Sim. Chefe, me desculpa. Eu só tirei os olhos dela por um segundo e a menina escapou. Matou! Caraca, esse cara é muito apelão. Tem menos doentes com a síndrome do herói. Nossa, ele encosta e explode. Não achei que a gente fosse encontrar ele como se a gente encontrasse um conhecido numa esquina qualquer. Não, a culpa foi toda minha. Isso teria sido evitado se eu tivesse usado previsão. Mas enfim, que bom que estão bem. Se tivessem agido e ele suspeitasse, teriam ficado em perigo. Não foi tão assustador assim. Um dia desses, enquanto um grupo de assaltantes fugia, teve um acidente de caminhão envolvendo algumas pessoas. Essas pessoas eram o Chisaki e outros do Oito Preceitos. Mas não houve vítimas. Os que estavam no grupo de assaltantes sentiram uma dor intensa e desmaiaram. Mas por algum motivo não tiveram ferimentos. Até mesmo doenças crônicas como o reumatismo ou cáris desapareceram completamente. Acharam que foi a individualidade do Chisaki, mas como eles pegaram os vilões e ninguém saiu ferido, não havia nada para acusá-lo. Mas eles disseram que todo o dinheiro que foi roubado queimou e não sobrou nada. E a polícia não encontrou sinais de crime nesse aspecto. Mas de qualquer forma, apareceu suspeito. Então a agência Night Eye começou a vigiá-lo. Nós não sabemos o que eles querem, mas ele é do tipo que vai lá e faz. Ah, é mesmo. Senhor, eu acho que foi um pouco de sorte, mas conseguimos uma nova informação. O Chisaki tem uma filha. Uma filha? Ele chamou ela pelo nome de Eri. Os braços e pernas dela estavam enfaixados. Eu não sei nada sobre ela, mas estava pedindo ajuda. Se tinha alguma forma de termos protegido ela... Você está sendo muito arrogante. Mas eu... O apressado come cru. Se tivesse ido atrás dele, ele poderia ter escapado. Você não é tão especial a ponto de conseguir salvar quem quiser, quando quiser. Neste momento estão requisitando que outras agências se juntem a nós. Primeiro temos que prever o que eles vão fazer. E depois de analisar, fazer os preparativos da forma mais completa possível. O mundo não é tão complacente para que possa salvá-lo só com boas intenções. Os vilões mais engenhosos se escondem nas sombras. Saiba que algumas vezes as coisas levam tempo. Por hoje é só. Voltem imediatamente para o escritório. Bubble, venha comigo. Bubble. Bolha? E então, o primeiro dia da minha residência acabou. Deixando pra trás um gosto bem ruim na boca. Ele faz experimentos com ela, mano. Por favor, não faça eu sujar as minhas mãos. Overhaul, telefone. É o Shigaraki da Liga dos Vilões. Ele disse que tem uma resposta sobre aquele outro dia. Será a resposta, né? É, o que aconteceu com o Bakugo? Ele brigou de novo? Vocês não tinham visto ele ainda? Se liga no Todoroki. Ah, estragou o rostinho bonito dele. O que aconteceu? Parece que o curso da licença provisória é bem pesado. Nossa, que atleta. Para de fingir que a gente não tá aqui! A aula já vai começar. A Uraraka e a Tzu estão atrasadas. Elas têm ausência justificada. Olha, dos meninos, o Kirishima também não tá aqui. Ah, não tão sabendo? Eles três acharam um lugar pra fazer residência. Não brinca. E aí, como foi sua residência? Me fala, encontrou alguma heroína piriguete por lá? Cabe de falar de residência na minha frente! Já começou com B.O.zão. Não, não fala. Meus sentimentos reprimidos ficaram piores. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. Assim não dá. Não vai dar certo. O All Might saiu pra correr. Não sabia? Depois de terminar as visitas nas casas, por algum motivo ele começou a malhar. Se ele se aposentou, devia pegar mais leve. All Might. Me conte tudo. All Might. Chegou igual um trem-bala. Você soube que eu estava aqui. Então você sabia de tudo. Que o Night Eye sabia sobre o One For All. E que ele queria que o Togata fosse o seu sucessor. Você sempre soube, não é? E por que você não me contou antes? Eu não sabia se precisava contar. Claro que precisava! Tudo isso de novidade vindo de uma só vez. Eu fui rejeitado antes mesmo de conseguir entender. Mais do que isso, eu não entendo suas intenções. Eu não entendo por que guardava esse segredo. Por que não me contou? Não é como o seu fã, mas como o seu sucessor. Eu quero saber de tudo. Eu achei que saber não seria bom pra você, Vitória. Você quer mesmo saber? É bem melhor do que eu ficar só me perguntando. Não vai se arrepender. Não. O Night Eye sempre, sempre foi um grande fã meu. Era uma regra minha, não ter um ajudante. Mas eu cedi e deixei que ele se tornasse o meu. Nós trabalhamos juntos por quase cinco anos. Ele me apoiava como um cérebro por trás das minhas operações. Eu sei disso. Eu sei que vocês se davam bem. Muito. Só que há seis anos, nós encerramos nossa parceria por causa do meu ferimento. Mas vimos tudo de formas diferentes. Isso é imprudente, Almighty. Você deveria se aposentar. Todo mundo chama por mim. Todo mundo me espera. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Se continuar sendo um herói com esse corpo, só vai fazer tudo sofrer. Você precisa se aposentar em nome da paz. Enquanto você ainda é uma lenda. Se procura por um sucessor, fique à vontade pra isso na minha escola. Você já trabalhou o bastante. Pode ter uma boa noite de sono e uma cama confortável. Encontre alguém alegre, forte, acessível. Alguém como você e faça o seu poder pra ele. Faça isso. E quem vai ser o símbolo até eu encontrar alguém? Mesmo que o alvo aonde se vá. Alguém tomará o lugar dele em breve. Eu entendo sua teoria sobre o símbolo. E eu respeito muito isso. Mas olha só... Você não consegue mais sorrir, não é? Eu vou dizer mais uma vez. Deveria se aposentar. Se continuar com suas atividades de herói assim, eu não vou mais te auxiliar. Não consigo. Não quero. Você olhou. Eu disse pra não usar sua previsão em mim. Mesmo que se aposente, o próximo número um vai aparecer. As coisas podem ficar complicadas por um tempo, mas podemos conseguir evitar aquilo. E responda nesse meio tempo. Quantas pessoas vão ter que sentir medo? Oh, Marcy! Além disso, a sua previsão nunca errou, não é mesmo? Eu nunca tive precedentes. Oh, Marcy! Eu vou mudar esse futuro! Nesse ritmo, vai acontecer tudo como eu previ. Eu não posso permitir isso. Eu... Eu tô aqui porque eu queria fazer alguma coisa pra te ajudar. Oh, Marcy! É somente pelo bem do mundo. Eu continuo aqui. Ai, ai, ai! Oh, Marcy! Se continuar assim, você vai encarar um vilão e vai dar uma morte terrível! O cara já sabeu de tudo praticamente, mano. O Knight e a eu nos separamos depois daquela discussão. O diretor azul me recomendou o jovem Togata. Mas aí, antes de me encontrar com ele, eu acabei esbarrando com você. Eu não queria te contar. Me desculpe. Porque... Você é meu fã. O Knight... O Knight... Vai morrer. Foi um baş. Morte. Eu já tinha sentido que estava chegando. Quer dizer, um dia todos vão morrer. Só que... Vou ouvir isso diretamente da boca da própria pessoa. Ele levou um baque monstro mesmo, hein? Só que um estudante sem individualidade também é alguém adequado Ele rejeitou isso completamente, disse que era tolice Foi aí que ele começou a treinar o jovem Togata, um candidato que ele achava adequado Por favor, espera! Espera! Oh, Manti! Até quando no futuro a previsão do Night A enxerga? Seis ou sete anos no futuro Ele disse que quanto mais olha pro futuro, menos preciso é Mas o que ele vê com a previsão nunca mudou Então, vai ser esse ano ou ano que vem? É mentira, né? Não pode ser Por quê? Eu não quero isso, Manti! Viva! Você se lembra do que me disse no Festival de Esportes? Nossa promessa! Eu quero que você diga para o mundo Que grite que você chegou! Eu não pude cumprir minha promessa, por favor! Continue vivo até que eu consiga Fique vivo e assista eu dizer ao mundo Que eu cheguei! Caraca, mané! Jovem Vitoria, honestamente, ouvi a previsão E aceitei na mesma hora E mais, se eu pudesse ver a linha de chegada Eu seguiria em frente mesmo assim Mas você... Naquela vez que eu lutei contra o Alfa Roa Eu achei que você era a linha de chegada Mas aí... Você estava lá Você Aquele jovem tímido e sem individualidade E os dias que nós passamos juntos me afetaram E aqueles dias sussurraram que eu continuava vivendo E é isso que eu disse para que eu vivesse, protegesse e cuidasse de você Depois disso eu resolvi lutar porque você me mudou Eu vou viver E vou torcer o destino e qualquer coisa me formar do que eu quiser com os meus braços Eu não vou morrer Eu não vou ser morto Eu não vou me tornar o futuro que você imagina Foi isso que eu decidi All for one Mas depois de passar Tudo isso eu cheguei a uma conclusão Enfim Acabou acontecendo o que o Nightjai disse Por isso Você tem que encarar-lo esse tempo Eu não queria me tornar um peso para você Enquanto você corria para ficar mais forte Bom, na verdade é possível que eu já tenha torcido o destino para ficar do jeito que eu queria Ainda não Ainda não dá para dizer se a previsão mudou Eu não quero isso, All Mightj Eu me recuso É isso Não importa o que aconteça com você Vamos torcer o destino juntos A All Might-Sensei Eu vou me esforçar, tá? Para não virar um problema Espera Você devia pedir para o Nightjai usar a previsão em você Faz as fases com ele Vamos ver se o seu futuro já foi alterado Eu teria que ser muito cara de pau É fácil Mano, eu estava pensando num bagulho aqui Não será que tem alguém Que tem uma individualidade Que consegue ver a individualidade das pessoas Tipo, o cara tem um olhar Ele vê através Da alma da pessoa Ele fala Você tem poder disso Você tem isso Você tem aquilo E aí ele chega no Midori e fala Você tem isso Revelação Você tem um escritório bem meia boca Eu não gosto de lugares abarrotados Vocês me fizeram andar em círculos no subsolo Que nem numa formiga Era verdade o que disse É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? Será que tem? Ah, tem de tudo, mano? Tem um homem que solta fita no braço, mano Tem um monte de coisa, velho Por que não teria isso, tá ligado? Tem um cara que armazena, mano Porra, essa do armazenamento é foda, hein? Não, ó Pera, pera Vamos ver mais um não Chega Ela tá assim, ó A live toda, ó Mas tá morrendo Porque eu quero ficar quieto Não, não Você não tá nem na vibe de assistir, velho Daí, prestei Pô, mano Não dá pra assistir com a Luana assim, não, mano Até desanima, velho Nada a ver Já tá uns 3, 4 episódios aí Desse jeito aí, mano Nem tem nem ânimo Cadê o ânimo, cara? Aí desanima até quem quer ver Gameplay de cria? Mano, acho que vai ser o jeito, mano Vamos gameplayzinho de cria se tá, velho